Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Falei que o pai tá entrando no CBN! Gote! Caiu tudo! Caiu tudo! Caiu tudo! Caiu, olha lá! Fez o strike, hein! Uhuuu! Vai lá! Uma! Uma! Vai! 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 Não, nada não! Vem aqui! Vai lá de novo! Vai lá amor de Deus! Vai lá! Vai lá amor! Não, faz o strike! Vai lá amor! Uhuuu! 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 Vai lá amor! Uhuuu! Vai fi! Uhuuu! Fala amanhinha! Fala amanhinha! Vamos ver que você sabe! Você tem o poder! Uhuuu! 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 Vai lá! He isமul! He is cornflakes! He is cornflakes! He is cornflakes! Certo. Certo. Eu quero fazer a mãozinha. Mestre de uma mãe. Good. Good boy. Good boy. Yeah, yeah. Wow! 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 Wow!